É inimaginável que alguém defenda o aborto falando em direitos humanos. Porque como é que você vai falar em direitos humanos defendendo a morte? Como é que você vai defender direitos humanos sacrificando a vida? Nós deveríamos dizer um não rotundo, eloquente, sonoro, a cultura da morte e valorizarmos a cultura da vida. Agora, é grave porque o aborto é um crime, penso eu, com requinte de crueldade. Porque é o assassinato de um ser indefeso. Segundo, é transformar o ventre materno, o reduto mais nobre, mais abençoado da vida, num patíbulo de tortura. Terceiro, esse ser que está ali sendo acalentado, sendo acolhido, ele é ameaçado onde ele deveria receber maior carinho e maior proteção. Quarto, a forma...